Vamos continuar o nosso programa de Genta Nossa, eu estou a continuar aqui a conversar com a Manuela e queria-te fazer uma pergunta Manuela, antes de apresentar a próxima entrevista que é de uma senhora muito interessante, tu és uma mulher muito criativa, tu estás mesmo com as joias, com coisas assim, de onde é que tu achas que fostes buscar isso? Eu penso que isto nasce com a pessoa, desde a miúda, criança que eu me lembro de gostar de usar acessórios, portanto, eu penso que isto está incutido na pessoa, vem já desde criança, desde o momento que a pessoa se gosta de arranjar, automaticamente vem tudo para crescimento, só acreditas que muito do que tu és agora é como tu nasceste, algumas coisas que são adaptadas? Sim, eu tenho por causa uma história engraçada, rapidamente vou contar, eu lembro que tinha 6 anos de idade lá em Santa Maria, porque eu também sou açoriana e então eu adoro chapéus. pronto, em todas as pessoas não têm, pronto, vou dizer, jeito para usar um chapéu, mas eu gosto, tanto no verão como no inverno. e então eu lembro, isto nunca mais me saiu da ideia, em criança, nós íamos à missa, não é, ao domingo, e então a minha mãe tinha sempre o gosto de nos pôr todas bonitas para a igreja, e então ao domingo a gente íamos e eu adorava os chapéus, assim, eu ia toda vaidosa, logo pequenina, com o meu soquete, o meu sapatinho de verniz e com o meu chapéuzinho. E então a minha irmã, pronto, era uma pessoa mais simples desde criança, pronto, a gente tem que respeitar os gostos de cada pessoa. E então a minha mãe, quando via a minha irmã tirar o chapéu, a minha mãe quase que lhe dava logo assim, peço, puxam assim de orelhas, põe já o chapéu, põe já o chapéu. E eu não, eu toda ali com o chapéu. Não, tu nunca tiravas o chapéu. Portanto, eu já uso chapéu desde criança. Sim, sim, já uso chapéu. Tens aquela imagem. Adoro. Exato. Bem, eu fui falar com a senhora Mariana de Oliveira Systems, ela é uma mulher também que eu acho que o que ela é hoje é da maneira que ela nasceu. Tudo o que ela tem conseguido e criado é porque estava dentro dela e eu acho que nesta entrevista vamos ver exatamente isso. Vamos aqui apresentar a minha conversa e a visita que eu fiz ao de Oliveira Systems para falar com a Mariana. Mariana, há quantos anos é que descobriu que tinha este talento de poder fazer crescer cabelo? Eu tinha 11 anos quando eu sabia que podia crescer cabelo. Eu estava trabalhando na cidade e fui à casa, tinha uma senhora, fui à casa dos meus pais, havia uma senhora que tinha a cabeça aberta e tinha uma infecção terrível. O marido tinha lhe dado uma pancada na cabeça e quem era o pobre não ia para os detores nem nada. Então, eu disse a ela assim, queria esperar um pouquinho e que eu já vinha. Eu fui, eu tinha, eu até, tinha daquelas panelas de clay pot. Eu peguei alguns herpes, eu coquei-os, eu os mostrei, eu os mostrei muito bem e disse à senhora, em três dias eu quero vê-la antes de ir para a cidade. E ela veio. Quando ela chegou a infecção tinha desaparecido, de onde ela tinha a infecção na cabeça não tinha cabelo nenhum, estava sem cabelo nenhum. Quando ela, três dias depois, ela vê a infecção tinha desaparecido e o cabelo estava a crescer. Eu disse ao homem, meu Deus, eu não posso desistir de ninguém. Porque naquele tempo quem trabalhava com coisas naturais, com ervas naturais, era bruxa. E eu comecei a pensar, não, 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 eu não sei nada disso. Eu só tenho conhecimento nas ervas. E foi assim. E eu consegui. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, depois disso, muita gente tinha a lapixariata, aquelas malhas de cabelo, como tem que essa senhora, e até os padres nas igrejas proveniam para as pessoas irem se tratar disso, que era uma bactéria que tinha vindo da guerra, de onde havia os mortos caídos no chão. E como eu já sabia que aquelas ervas podiam crescer cabelo, eu dizia à senhora, eu tenho aqui um produto que a senhora pode ter o seu cabelo. E assim comecei. Quando vinha aqui para o Canadá, foi diferente. Ela tinha o sinal de galore, não tinha de onde... Ainda trouxe ervas, ainda trouxe cimentos e raízes. Mas onde é que aprendeu sobre as ervas e como? Eu costumava andar nas matas, lá no coisa, e olhava para uma erva qualquer, uma coisa qualquer que estava a crescer, perto das árvores, na raiz da árvore. Olhava, apanhava um pouquinho e experimentava na minha mão. E eu gostava do feeling, da sensação que me dava na minha mão. E eu apanhava e plantava no quintal dos meus pais. Ah! Assim. É coisas... sei lá. Não há explicação? Não há explicação. Não há explicação. E tudo junto, muita gente pergunta, mas qual é aquele que faz crescer o cabelo? É a combinação de tudo junto, daquilo tudo junto, faz crescer o cabelo. E a pessoa tem que se dedicar a fazer o tratamento, porque dá mesmo resultado. A pessoa fazendo o tratamento dá mesmo resultado. Uau! E quando é que abri o seu próprio salão de cabeleireira? Ah, eu comecei em 1973, que abri o salão na Queen, 742 Queen. Estive lá sete anos. Eu fazia os produtos em casa. Eu não vendia nessa altura. Só estava a experimentar os produtos na cabeça dos meus clientes. Eu sou cabeleireira e esteticista. Só eu fazia 12 garrafas em casa, da forma que faz crescer o cabelo. E eu dava. Eu dava às pessoas para fazer o tratamento em casa, para eu poder provar que... Eu queria saber mesmo se toda a gente podia ter o cabelo. Sim. Eu queria mesmo de uma própria e não me importava. E naquela altura o dinheiro não era muito, porque eu estava separada do marido e... Mas sei lá, mandava vir produtos de fora. Mandava vir produtos de fora e ia fazer as coisas em casa. Então fazias uns chás ou cremes, o que é que fazia? Aquilo era tudo fervido. Era os chás, era fervido. Depois fazia o creme. Um creme para crescer o cabelo. Fazia as coisas, não dava certo. Eu misturava, ponha mais um pouquinho daqui, outro pouquinho, depois fermentava nas pessoas. E de qualquer maneira dava certo. Só para ficar como é hoje, tudo bem feito, é claro que agora tenho um... Um laboratório. Tenho um laboratório que está a fazer o produto e é claro, sabe a temperatura certa, as medidas certas, tudo pronto para estar perfeito como está agora. Porque isto não é um negócio local, isto é um negócio universal. Talvez o teu produto é em todo o mundo. Em todo o mundo.